Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lulamper e olha a peça que nós vamos fazer hoje, essa carteira maravilhosa. Olha, é uma carteira, porta celular, aqui dentro você coloca, tem o bolsinho por cartão de crédito, cartões, dinheiro e aqui atrás você pode colocar ou fone de ouvido ou moedas, tá? Uma bolsinha bem útil, né? Deixa eu falar pra vocês, eu tô com um site com muita coisa bacana. Visitem www.lulamper.com.br, tá? Aqui na tela e também na descrição do vídeo. Vão lá pra conhecer, tá? Um grande beijo e vamos à aula! Vamos precisar de quatro peças de 19 por 13 centímetros, duas estruturada e duas não, para o forro. Eu tô usando a entretela média de tecido, dá uma leve arredondada, leve mesmo, tá? Nas quatro peças. Para o bolsinho da frente, onde vai colocar o celular, uma peça de 18 centímetros por 19. Na altura dos 18 centímetros, eu já dobrei, apenas uma parte eu estruturei, coloquei a entretela. Para o bolsinho, onde vamos colocar o fone de ouvido de uma peça de duas peças, de 14 por 9 centímetros. Também dá uma leve arredondada, igual essa aqui também. Para colocar os cartões, vamos precisar de uma peça de 9 de largura por 16 de altura. Para a aba, duas de 8 de altura por 6 de largura. Tô usando também a entretela. Para a trava do zíper, vamos precisar de duas pecinhas de 4 por 4. Uma alcinha que vai para a lateral dessa bolsinha, de 4 por 7 centímetros. Para a alça, 32 por 4 centímetros. Um mosquetão de 1 centímetro, tá? De largura aqui. É opcional, tá gente, isso. Um zíper de 16 centímetros. Eu tô usando o número 3. E esse aqui, 11 centímetros. Também tô usando o número 3. Para a trava do zíper. Tá do avesso, vamos colocar direito do tecido com o avesso. Vamos passar uma costurinha aqui, pezinho de máquina. Virar. Dobrar novamente. Vamos fazer isso aqui, ó. Pronto. E passar uma costurinha aqui. Começando com retrocesso e terminando com retrocesso. E depois, só acertar as laterais, como eu fiz nesse lado aqui já. Ok? A alça. Vamos colocar aqui. Olha, assim. Juntar essas duas partes. Cuidado para não ficar torcida aqui a alça. Colocar aqui. Costurar aqui um pezinho de máquina. Depois, dobrar essas laterais. Fazer isso, olha. Assim. E passar uma costurinha nas duas laterais. A aba. Passar uma costura aqui. Pezinho de máquina em toda a volta. Deixando essa parte de cima para desvirar. Depois que desvirar, eu vou rebater essa costura. Com a costura rente. Para o bolsinho para os cartões. Colocar direito com direito. Passar uma costura. Aqui. Deixo uma abertura aqui. De quatro centímetros. E passo um pezinho de máquina aqui. Vem, tem nessa parte aqui. Faz um retrocesso. Retrocesso e volta. Desvira. E passa a ferro. Depois que desvirar, já vamos passar uma costura pezinho de máquina aqui em cima. Depois de desvirada. Essa alcinha. Olha como é que ela está. Dobrada, né? Bem simples. Passar uma costura nas duas laterais. O bolso. Daqui para cá. Nove centímetros. e a largura. Um centímetro e meio. Nós vamos pegar essa parte que já está estruturada. Que é a parte principal. E a parte de trás. Vamos colocar direito com direito. dar um espaço dessa base para cá de dois centímetros. Deixa eu ver se é dois ou dois e meio. Só um pouquinho. Dois centímetros. Centralizou. E aí vamos costurar. Eu vou costurar toda essa volta aqui. Tá? A outra parte que está estruturada que é a parte da frente da bolsinha. vou posicionar essa parte aqui e vou passar uma costura de segurança. Já fiz a costura. Agora, olha. Aqui tem esse risquinho, né? Nós... Eu... É... Agora vamos desgirar. Passar bem a ferro e posicionar o zíper. posiciona bem passar uma costura rente para prender esse zíper. Depois que prender o zíper nós vamos colocar posicionar essa outra parte o direito para baixo e passar uma costura nas laterais e embaixo. Aqui é onde vai o celular. Já encontrei o meio. Encontrei o meio também dessa aba e vou colocar aqui. já vou deixar posicionado aqui. Essa alcinha eu vou colocar esse outro lado para combinar mais. Vamos deixar aqui, olha. Do ladinho dessa... da parte aqui do... do bolso. Pronto. Pegar um forro a parte do forro esse bolsinho a abertura ficou para baixo eu já passei aquela costura né que eu falei encontrei o meio aqui medir três centímetros dessa lateral para cá encontrei o meio também aqui estou centralizando esse bolso. Aí vou passar uma costurinha rente nas laterais e aqui embaixo quando eu passar embaixo eu já estou fechando essa abertura ok? Então já posicionei aqui o zíper no bolsinho ó ficou assim parte de trás passei um zigue-zague para ficar melhor né essa parte da frente já posicionei tudo certinho posicionei o bolso também agora vamos fazer isso já encontrei aqui o meio vamos pegar o zíper colocar para baixo aqui o soco para baixo e essa aqui que tem o bolsinho vamos colocar aqui virado para baixo tá assim passar uma costura em toda a volta desvirar rebater essa costura e vamos posicionar essa outra parte essa aqui onde tem o bolso vamos colocar aqui bem na marcação vamos colocar outro lado forro passar uma costura em toda essa parte desvirar e rebater essa costura vamos lá então vamos lá Vamos lá. Ficou assim. Aqui. Agora vamos fazer isso. Deixar esse zíper aqui, ó, boa parte aberta. Juntar costurinha com costurinha nas laterais. Deixar uma abertura. Aqui embaixo, na parte do forro, uma abertura de... Aqui, deixa eu ver uma aberturinha de 8 centímetros. Retrocesso, passar o pezinho de máquina em toda a volta. Termina com o retrocesso, desvira a peça e já vou fechar essa abertura. Então, meninas e meninas, ficou assim, tá? Aqui. Olha que coisa linda que ficou essa carteira. Aqui pode colocar o fone de ouvido ou moeda. Tá? Aqui, coloca celular, cartão, dinheiro. Pronto. Mais uma peça pronta. Quero lembrar vocês que nós temos o grupo Lulamper Moldes. Quem tiver interesse, se inscreva no meu canal. Logo aqui abaixo, tá o link. Clique em mostrar mais. Você vai ver o link do grupo Lulamper Moldes. Clique lá. Peçam participação que eu aprovo com muito prazer. Grande beijo e até o próximo vídeo.